A repórter Ana Zampieri está por lá hoje para acompanhar um pouquinho, na verdade para falar um pouquinho sobre um grande evento que está sendo preparado por lá, que é a segunda Expo Fazenda e que tem grandes artistas renomados nacionalmente que vão participar por aí. Eu estou vendo, Ana, que você está no ambiente dos shows e parece que está quase tudo pronto já por aí. Conta para a gente quando é que começa, quem são os artistas que vão passar por aí então. Uma ótima tarde para vocês, seja bem-vindo aqui no programa de sábado. Olá, Rafa, você que nos acompanha, é isso mesmo, estamos aqui em Fazenda Rio Grande porque agora aquela corrida contra o tempo para a segunda edição da Expo Fazenda. Essa feira que movimenta muito o setor de negócios, entretenimento aqui da região. Como você disse, estamos à frente do palco. é que grandes nomes, principalmente o sertanejo nacional, vão passar a partir da próxima quarta-feira, dia 20. A gente também tem muitos artistas regionais participando, vai ter a parte de gastronomia, toda essa parte de negócios aqui, enfim, a parte do rodeio, parte esportiva. Então, muitas atrações para o pessoal de Fazenda Rio Grande e também para toda a região metropolitana e até mesmo de outras cidades que vêm acompanhar. Sobre isso, eu vou conversar com o secretário Tiago, seja muito bem-vindo. Secretário, obrigada pela participação. Gostaria que começasse falando dessas atrações. A gente tem grandes nomes já abrindo aí a festa, né, a partir da próxima quarta-feira. Exatamente, a gente vai ter na quarta-feira Lua Santana abrindo a festa. Na quinta-feira vai ser a Gabriela Rocha, que vai ser a quinta gospel. Na sexta-feira Atitude 67 e Simone Mendes. No sábado, Jades e Jadson e Itaem e Tiago. E no domingo, encerrando essa grande festa, vai ter Gustavo Mioto e Pedro Sampaio. E secretário, o pessoal pode ficar com dúvida. Como que faz para participar? Tem que fazer a troca de ingressos, né? Como que funciona essa retirada? Exatamente. A entrada é franca. É totalmente gratuito a exposição para todos os visitantes que quiserem vir aqui até a Fazenda Rio Grande, vir no Expo Fazenda. Só que ela tem um detalhe, você precisa adquirir seu ingresso através de um cupom fiscal da cidade. Aí você entra no site expofazenda.com.br, faz o teu cadastro e troca esse cupom fiscal por um ingresso e você vai poder entrar aqui dentro da exposição e poder fazer a visita e usufruir de todos esses atrativos que nós temos aqui. Então, olha só, o pessoal que está em casa, viu, já que tem atração boa, o que não falta é show. Tem também os shows regionais. E secretário, agora gostaria que falasse um pouquinho dessa parte mais esportiva. Tem rodeio, novas modalidades, como o Motovac, que estão também chamando o pessoal aí para esse tipo de atração bem raiz, né? Exatamente, assim como tem nos grandes eventos que a gente tem de agropecuários. Aqui também a gente vai ter o rodeio, que é o duelo de gigantes, ele faz parte da Liga Nacional de Rodeios. Então, o campeão aqui desse ano vai montar lá em Barretos na final no ano que vem. Também nós vamos ter provas de três tambores, vamos ter também provas morfológicas de animais, assim como o cavalo crioulo, como o dorper, que são os carneiros. E também a gente trouxe para resgatar, porque o parque aqui, que hoje a gente transformou no multi-eventos, ele era um parque de rodeios, né? Ele surgiu como um parque de rodeio, então era aqui que acontecia todos os tiros de laço e era um dos maiores rodeios de tiro de laço do estado. E a gente trouxe a motovaca, né? Então, é uma vaca que é puxada por uma moto, que daí o pessoal vem e laça e a gente vai ter esse torneio com uma premiação muito boa. A premiação é 10 mil reais ali para quem for o campeão ali nas categorias da motovaca. Secretário, muito obrigada pela participação. A gente reforça mais uma vez para o pessoal vir participar dessa grande festa. Eu confesso que estou curiosa para ver essas modalidades de rodeio e a gente que vai estar acompanhando aqui de pertinho tudo isso. Na quarta também tem a Assembleia Itinerante, então quero ver como vai funcionar isso, acompanhar os shows. Vou pedir para o meu cinegrafista dar uma viradinha aqui para o lado para a gente mostrar um pouco da estrutura. Tem um palco aqui atrás, mas aqui do lado já tem toda essa estrutura de camarotes que está sendo montada. Ali atrás também vai ter um pavilhão gastronômico, muita comida típica, raiz, aqui de Fazenda Rio Grande chegando para contemplar essa festa também. Lá atrás vou pedir para ver se ele consegue mostrar também. A gente tem a parte ali da roda gigante porque vai ter parque para as crianças. Não é só a parte de atração, de entretenimento no sentido de shows, de música. A gente vai ter o parque, inclusive crianças da rede municipal não vão pagar, vão ter ingressos. E a gente tem muitas atrações de fato. Festa começando na próxima quarta-feira, dia 20, indo até o dia 24, o TVC vai estar acompanhando. E fica o convite para você dar uma passadinha pertinho. Vem para cá porque eu garanto que vai valer a pena, viu, Rafa? Maravilha, né, Aninha? Olha, vou dizer o seguinte, se você não conhece essa área de rodeio, eu morei por quatro anos no interior do estado, numa cidade que se chama Arapoti. Por lá também tinha um rodeio bastante tradicional. É lindo de ver, é incrível, é uma festa muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar. O pessoal todo aí da Fazenda Rio Grande já está acostumado. E olha, você que é de Curitiba, região metropolitana, você que é aqui do litoral do Paraná, vai até a Fazenda Rio Grande. A festa lá está prontinha para você. Uma festa gratuita, vários shows com artistas realmente aí de renome nacional, especialmente como a Ana falou, do setor sertanejo, vão se apresentar por lá. Então, com a Simone Mendes, o... Como é que nós falamos ali, minha? Agora, pouco Luan Santana. Tem muita gente. Vamos colocar o banner daqui a pouquinho. Prometo para vocês, no próximo bloco, eu volto com o banner para mostrar ali os artistas completos que vão estar aqui, então, na festa para vocês. É isso, né, Ana? Convite feito, então. A festa está quase pronta a partir da próxima quarta-feira, não é mesmo? Obrigado aí pela sua participação. Agradeço ao secretário também pela presença. Bom trabalho para vocês aí. Daqui a pouquinho, prometo, hein? A gente traz, então, um banner aí com as informações completas com relação aos artistas, então, que estarão lá em Fazenda Rio Grande. Pertinho é que dá para a gente ir, né? Pertinho é que dá para a gente ir, né? Pertinho é nós. Pertinho é que dá para a gente ir. Pertinho é que dá para a gente ir, né? Pertinho é que dá.